O nosso tema de hoje é revelações para a sua vida, que a Dona Maria Padilha vai fazer. A Dona Maria Padilha vai dar um conselho para a sua vida. Vamos fazer assim? Conselhos e revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. É um canal, gente, onde o intuito do canal é ajudar você, é trazer para vocês aí um autoconhecimento da sua própria vida, tá? Por isso que é importante vocês ajudarem o canal. Qual é a maneira que vocês podem ajudar o canal? Vocês podem ajudar o canal deixando seu like, ativando o sininho e compartilhando o vídeo, entendeu? É uma troca de energia. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas, de segunda a sábado, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. Muita gente conseguindo os objetivos através dos trabalhos espirituais também. Gratidão total a todos vocês. Revelações e conselhos da Dona Maria Padilha para o seu caminho, tá? Opção número 1 é o diamante roxo. O diamante rosa, na verdade, opção número 1. Opção número 2, o diamante azul. Opção número 3, o diamante da cor verde. Opção número 4, o diamante roxo. Faça a sua escolha, mentaliza. Coloque a sua energia aqui, tá? Que costuma funcionar para muitas pessoas. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos ver aqui agora com o oráculo número 1. O oráculo vai revelar para você. O que a Dona Maria Padilha tem a te dizer? O que a Dona Maria Padilha vai trazer para você de mensagem, pessoal? A energia da mesa é da Dona Maria Padilha das sede de Rosilhadas hoje, tá bom? Tem gente que pergunta, mas a Dona Maria Padilha joga tarô, oráculo? Não, minha querida. É a energia da entidade que está na mesa. Quem está jogando sou eu, ou você não está vendo minhas mãos. Brincadeira fora das partes, pessoal. Vamos ver aqui qual é a revelação da Dona Maria Padilha para você no dia de hoje. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá, pessoal? Salve Dona Maria Padilha que traga a mensagem que você que está aí vendo esse vídeo precisa ouvir. Opção número 1. O diamante rosa, tá, pessoal? O que a Dona Maria Padilha quer dizer para você? Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando do canal, deixe o seu like. Ative o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar, pessoal. Revelações da Dona Maria Padilha para o seu dia, para a sua vida, para o seu mês. Vou tirar aqui o conselho também da Dona Maria Padilha para você. Porque aqui você merece o melhor. Esse aqui é o conselhinho de vocês. E vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer dizer. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número 1. Dona Maria Padilha fala para você que vem aí nos seus caminhos aí. Vem para você novos caminhos, tá? Iniciamos bem. Dona Maria Padilha fala que você vai ter aí novos caminhos a ser seguido. Vem aí o início ou reinício de alguma coisa que você quer muito. Dona Maria Padilha fala que agora, tá? As coisas vão dar certo para você. Eu vejo aí você tendo atitude e com isso você conseguindo trazer para você inícios ou reinícios. Adapte a sua situação, né? Mas o teor da mensagem é que sua vida vai estar no caminho correto nos próximos dias aí. Posso falar para você também que a maioria de vocês que alguém se afastou, se afastou pela mente. E a Dona Maria Padilha fala que essa pessoa está evitando de esquecer o passado. Essa pessoa não consegue te esquecer de maneira nenhuma, tá? Por mais que essa pessoa pensasse que fosse fácil de esquecer, esse ser humano aqui não consegue te esquecer, não consegue deixar o passado para trás, não consegue seguir o novo rumo e sente saudade sua. Recorda de coisas que vocês vivenciaram juntos. Essa pessoa aqui não consegue se desligar de você. E a saudade é muito grande. Com essa saudade, com essas recordações, essa pessoa não fica bem também com a gente. Não é só você que passou por esse momento de tristeza. Esse ser humano também não está nada bem. Vejo aqui essa pessoa desejando ter um encontro com você. Tem muito desejo sexual aqui, tem muita saudade de você também. E isso ainda essa pessoa é ter satisfação com você ainda, é estar com você de uma forma mais ampla, de uma forma mais harmonia, né gente? Essa pessoa quer você novamente. Eu vejo que essa pessoa hoje está sofrendo, não está bem. E aqui a Dona Maria Padilha fala para você tirar um tempo para você, para você ver o que é melhor para você. Para você não fazer, como ela disse aqui, cagadas. Para não errar de novo, entendeu? A Dona Maria Padilha fala para você pensar bem antes de fazer alguma coisa. que ela vai te dar uma pessoa leal, uma pessoa fiel. Pode ser essa pessoa do passado? Pode. Pode ser a pessoa nova? Sim, também pode. Mas ela pede para você, a partir de hoje, pensar em você primeiro para você conseguir fazer boas escolhas. Ela manda te dizer que a pessoa que você quer que se comunique vai se comunicar com você. aonde... até porque vocês estão muito ligados, a conexão é muito forte, né gente? Então você sente a energia dessa pessoa próxima de você. Por mais que possa ter passado algum tempo, você não consegue esquecer essa pessoa. E a Dona Maria Padilha manda um recado para você que sim, haverá uma harmonia entre vocês, aonde vocês vão se acertar. Outro recado da Dona Maria Padilha aqui fala que para quem está desempregado aí, você vai se iniciar um trabalho aí, ou abrir sua loja, ou abrir algum negócio, né? Ou você vai iniciar para quem passou no concurso. Vem início, vem novos caminhos aí. São caminhos que vão realmente fazer você conseguir seus objetivos e deixar de vez a dificuldade para trás, tá? A Dona Maria Padilha fala para você dar o seu melhor, para você ter essa felicidade que você tanto queria. Vem essa oportunidade de trabalho, melhora as financeiras aí. Sua vida vai passar, sim, por uma estabilidade forte, tá? Vem felicidade aí, vem satisfação, vem bastante alegria. A Dona Maria Padilha fala para você não arrumar briga, não ter preguiça, não dar muita ideia para ninguém nesse lugar de trabalho que você vai, tá? Para você conseguir seus objetivos, você tem que engolir um pouquinho de sapo também. E a maioria das pessoas aqui não engolem sapo, né? Mas a Dona Maria Padilha fala que você vai viver momentos maravilhosos aí. E tenha fé que a sua vida vai começar a entrar no eixo, né? Eu vejo você subindo degrau por degrau, até atingir a sua estabilidade máxima. Qual seria a estabilidade máxima? Ter, entendeu? Aquela estabilidade que você pode comprar o que você quiser, viajar para onde você quiser. ou comprar a sua casa ou comprar o seu carro. Dona Maria Padilha fala que você vai ter a conquista máxima, o seu objetivo você vai conseguir. Ou seja, bons momentos virão na sua área financeira também. Então, desde já, agradeça a Dona Maria Padilha por estar trabalhando a seu favor, tá? Agradeça a Dona Maria Padilha por olhar por você. Para você que está com uma pessoa, está no relacionamento, seu relacionamento está cheio de altos e baixos, mas vem agora um novo caminho no seu relacionamento, aonde a pessoa e você vão ter consciência da importância que um tem na vida do outro, tá? E com isso, vocês vão entrar numa harmonia e reparar algum tipo de dificuldade que vocês estão tendo, algum tipo de erros. E sim, vocês vão ter uma estabilidade, harmonia na relação, aonde vocês viverão momentos felizes. Dona Maria Padilha fala para você que momentos favoráveis estão vindo na sua relação. Vem aí um momento de muito desejo, de muita alegria, muita celebração, tá? E essa pessoa está nos seus caminhos, vocês têm uma história a ser vivida. Dona Maria Padilha fala para evitar briga, evitar picolinha. Seja mais relevante, gente. Essa pessoa te ama, é leal a você nos sentimentos, por mais que possa ter errado alguma coisa, né? Teve algum tipo de traição em alguns casos, mas a pessoa se arrepende bastante. Não quer dizer que esteja certo ou errado, quem sou eu para julgar alguém? Mas vem estabilidade também nessa relação maravilhosa que você já vive, tá bom? Revelações do número 1 da Dona Maria Padilha, o diamante da cor roxa. Qual é a revelação do oráculo que a Dona Maria Padilha traz para você? Vale a pena esperar. O tempo divino está agindo na sua vida amorosa. O que a Dona Maria Padilha quer dizer? Para você que está com essa pessoa que eu acabei de falar, espera, vai, tenha mais paciência, tenha mais tranquilidade para as coisas fluírem. A espiritualidade está te ajudando. Para você que quer um novo amor, estar afastado, como eu acabei de falar, espera que tudo vai acontecer no momento certo, as coisas estão andando, você vai ter escolhas, aqui vem um momento melhor na sua vida amorosa. Então, dependente da sua história, a espiritualidade diz que vale a pena esperar, você vai conseguir o que você tanto quer. Canal Enigma do Oriente, uma tiragem completinha, maravilhosa para você aqui, do diamante da cor rosa. Salve Dona Maria Padilha. Quem ama Dona Maria Padilha, coloque nos comentários. Rosa, gente. Coloque nos comentários. Eu permito que a Dona Maria Padilha mude a minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo a felicidade. Eu permito, eu recebo o amor. Eu permito, eu recebo a estabilidade, o emprego, a melhora financeira. Deixe escrito com fé, tá, gente? Leve a sério o que funciona para muita gente. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, que é importante. Muita gente assiste, mas nem todo mundo se inscreve. Infelizmente, as pessoas não têm consciência que quando a gente se inscreve, você ajuda o canal. E você é ajudado. Deixa eu beber minha água. Pessoal, eu tenho uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse aí da tela. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas. De segunda a sábado, tá? Fazemos também trabalhos espirituais. Abertura de caminhos, amarrações, o que for, nós fazemos. E tem vários relatos aí, tá? De pessoas que atingiram esses objetivos. Diamante número dois, pessoal. O diamante da cor azul. Revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. Quem está gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho. Se inscreva. Quem quer live no canal? Se você quer live no canal, fale pra gente aí. Coloque nos comentários também. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Diamante da cor azul. Revelação da poderosa, maravilhosa Dona Maria Padilha. Lembrando que todos os oráculos já são preparados antes da tiragem começar. Por isso que eu não fico embaralhando aqui duas, três horas. Entendeu, pessoal? Antes de começar, todos os oráculos são preparados. Vamos tirar mais um aqui. Mais um conselhinho aqui pro pessoal do número dois, né? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou tirar essa aqui, ó. Pronto. Salve, Dona Maria Padilha. Vamos ver qual é a revelação da Dona Maria Padilha pra você, pessoal. Eu me lembro que antigamente, quando eu iniciei jogando, né? Eu falava, ó. Opa, tchau, riô. Aí todos os canais falavam. Hoje ninguém mais fala. Coisa louca, né, gente? Opa, tchau, riô. Meu povo cigano. Salve, Dona Maria Padilha e toda a sua família. Olha o diabo aqui. Eita, Lili. Salve. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui o diamante da cor azul, revelações da Dona Maria Padilha pra você. Iniciamos aqui com oito de copas. O que é Dona Maria Padilha? Quer dizer com esse oráculo oito de copas, pessoal. Dona Maria Padilha fala pra você da seguinte maneira. O recado é pra você que está aí, ó. Dona Maria Padilha fala que esse afastamento que você teve foi com amor. O que é com amor? Essa pessoa virou as costas por você, ou pra você, aliás, sentindo amor, tá? E hoje essa pessoa, ela não consegue deixar o passado pra trás. Essa pessoa, ela quer se movimentar, tá? Pra poder ter felicidade com você de novo. Esse ser humano aqui, gente, quer concretizar essa vontade, tá? Essa pessoa que acredita muito que você é a pessoa da vida dele ou da vida dela, precisou se afastar para que pudesse ver isso. E esse ser humano aqui, nos próximos dias, vai sim se comunicar com você. Olha, gente, quando eu falo, geralmente acontece, não demora muito não, tá? Aqui fala que uma notícia inesperada dessa pessoa vai chegar pra você. Alguém vai te falar alguma coisa dessa pessoa, você vai ficar sabendo alguma coisa dessa pessoa, tá? Que vai mudar os seus pensamentos, vai te deixar com vontade de ver esse ser humano. Essa pessoa aqui, ela já planeja, ela ou ele já planeja, tá? Demonstrar que não te esqueceu. Aqui nós temos duas cartas de cavaleiros, gente. O cavaleiro sempre remete a notícias. Então você que está vendo esse vídeo, você vai ter notícias desse ser humano sim. Essa pessoa vai vir te ofertando amor, vai se comunicar, vai demonstrar sentimentos, vai tentar te seduzir, Exu. Dona Maria Padilha fala que você vai ter uma grande surpresa e rápido, você ser humano. Essa pessoa vai largar tudo, vai demonstrar arrependimento, tá? Se tiver casado ou casada, vai se separar e vem atrás de você, tá? Preste bem atenção no que está sendo falado pra você aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Esse ser humano está sofrendo, está triste, com o afastamento que vocês tiveram, não vive um bom momento, está desestabilizado ou desestabilizada, tá? E vai largar tudo pra poder vir atrás de você. Porque essa pessoa sente vontade de te ver, tem aquele desejo familiar, tá, gente? Essa pessoa quer ter mais uma chance no amor com você, essa pessoa que vem querendo um compromisso com você, e vai dar um ponto final no ciclo de afastamento que vocês estão tendo. Mas é lógico que as minhas macumbeiras de plantão estão aí, tá? Porque tem gente aí fazendo sim algum tipo de feitiço, algum tipo de magia, orações, rezas, dançando lambada, funk, sei lá, está fazendo alguma coisa aí, e esse ser humano aí realmente está ficando doidinho pra voltar. Falando sério agora, muitos de vocês fizeram algum tipo de trabalho espiritual que está fluindo sim, tá? E esse ser humano vai te procurar. A pessoa já está com a cabeça a mil, está com muito desejo, muito apego, muito desejo sexual, e muita vontade de te ver. Está virando quase uma obsessão. Essa pessoa não aguenta ficar mais tempo longe de você, e nos próximos dias esse Exu vai vir atrás de você com rapidez, tá? Eu quero que você entenda que, claro, pra quem é uma tiragem pra várias energias. Quando eu falo macumba, falo feitiço, falo alguma coisa, também pode ser orações, pode ser rezas, pode ser conversando com Deus, com Allah, com Buda, depende da sua fé. Mas independente disso, a sua fé está trazendo essa pessoa através do lado espiritual. Vocês compreendem isso? A fé é tudo, a positividade é tudo, tá? Você materializa tudo aquilo que você pensa com muito desejo, com muita vontade, acreditando. Bom, dito isso, vamos pra outra revelação que está aqui, que a Dona Maria Padilha traz pra você. A Dona Maria Padilha, ela quer que eu te fale o seguinte, tá? A Dona Maria Padilha revela pra você o seguinte. Você que está aí, tá? Você tem que deixar o passado pra trás, tá? Para que você consiga os seus objetivos. O que é deixar o passado pra trás? Parar de se achar a última pessoa do mundo, se não esprezar, se diminuir. Se você aprender a fazer isso, você vai sim receber notícias boas aonde os seus caminhos vão estar se abrindo e o que você planeja vai dar certo. A Dona Maria Padilha pede pra você pegar uma coisa de cada vez pra você se dedicar. Aí sim você vai atingir os seus objetivos. Pessoas que escolherem esse montinho são pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo. E quem quer fazer tudo não faz nada, 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 nada. Dito isso, se você entender que você tem que passar por esse processo de mudança, você vai se tornar uma pessoa maravilhosa, tá? Aí você vai parar de procurar o que você quer, seja homem, seja trabalho, seja o que for. As coisas vão vir até você, entendeu? Por quê? Você vai estar de uma forma diferente. Você vai estar receptivo ou receptível. Pessoas que estão vendo esse vídeo aqui são pessoas que se colocam como uma pessoa frágil, pessoa triste, nada dá certo pra mim, pereri, pereri, aquelas coisas, né? Pensamento de fracassado, fracassada. Dona Maria Padilha manda perguntar pra você, você é uma pessoa fraca? Você é um fracassado? Você é uma fracassada? É isso que você quer pra sua vida? Se foi isso, você tá no lugar errado. Acorda. Acorda, ó. Vou tirar essas duas cartinhas, ó. Acorda. A Maria Padilha manda você acordar. Melhorou o pensamento? Ficou positivo? Dez de ouro. Dez de ouro quer dizer o quê, gente? Estabilidade. Quer dizer o quê? Chance, oportunidade, concretização. Carta do Diabo. Fala o quê, gente? Carta do Diabo. Fala de desejo, materialização. Fala de vontade. Fala de instinto. Fala de... Fala de você realmente assumindo. Assumindo o seu papel aqui nesse mundo. Fala de materialização. Fala de você acreditar em você. E fala de obsessão. Obsessão a gente pode até tirar um pouco. Mas obsessão também não é ruim. Desde que você tenha uma obsessão em conseguir melhorar de vida. Parar de se fazer de vítima. Parar de ficar com pena de você mesmo. Ou se diminuir. Excesso de humildade é defeito também. Não esqueça disso. Geralmente as pessoas costumam massacrar quem tem excesso de humildade. Dona Maria Padilha quer te dar uma corda. Está na hora de você acordar. Para as coisas mudarem. Essa foi a tiragem número dois aqui do diamante da cor azul. Vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha através do oráculo do dia? Perdoar e aprender. Conforme você libera e cura o passado, você experimenta mais amor em seus momentos presentes. O que a Dona Maria Padilha fala para você aqui? Pessoas que estão nesse montinho aqui do diamante da cor azul, são pessoas que passaram por algum tipo de trauma, algum tipo de tristeza muito grande no passado e isso fere seu coração. Por isso que você tem determinadas ações. Então a Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Se perdoa. Perdoa aquela pessoa que foi em mau caráter. Perdoa aquela pessoa que agiu com imaturidade. Perdoar é uma coisa. Não estou falando para você voltar para a pessoa. Estou falando só para você perdoar. Sabe por quê? Conforme você perdoa, você atrai o positivo para a sua vida. Perdoa. Não precisa andar junto, não precisa voltar a falar. Estou falando de perdão. É tirar a mágoa do seu coração para que você viva. Com a mágoa no coração, a gente não chega a lugar nenhum. Entendeu? A vida é um sopro. Passa no estalar de dedos, tá pessoal? Valoriza quem te valoriza. Mas perdoa aquela pessoa que foi errada para você, que errou. Sabe por quê? A gente tem que mostrar que nós não somos iguais àquela pessoa que é uma meba, que realmente fez uma coisa muito séria, muito errada com você. Você não deve se igualar àquela pessoa. Uma pessoa inteligente não usa fogo contra fogo. Uma pessoa inteligente, ela recua no momento certo, para depois ela dar um passo maior. Entendeu? É o que a dona Maria Padilha manda te dizer hoje. Que mensagem forte, hein? Salve Maria Padilha. Opa! Vamos lá, pessoal. Se essa opção do diamante azul não foi para você, assista a qualquer uma das outras duas opções. Ou participe da nossa promoção de cinco perguntas. Eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal da minha querida Coruja. Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual. Gente, que energia que está aqui. Nossa! Diamante da cor verde, verde é a esperança. Deixa eu beber minha água. Para você que escolheu o diamante da cor verde, revelações da dona Maria Padilha, conselhos da dona Maria Padilha para a sua vida. O que a dona Maria Padilha representa para você? Coloque nos comentários aí. E coloque as suas afirmações. Eu permito a felicidade. Eu aceito a felicidade. Eu recebo a felicidade do universo, de toda a espiritualidade. Canal Enigma do Oriente. Dona Maria Padilha pediu para dizer o seguinte aqui. Tem uma pessoa, claro, tem várias pessoas já, mas para você que é viúvo ou viúva, a dona Maria Padilha está pedindo para você mandar rezar uma missa para a pessoa que se foi aí, tá? Para essa pessoa se afastar de você e para você conseguir levar a sua vida. Você não está bem porque essa pessoa está muito próxima a você ainda. Ou você fica chamando, fica pensando muito. Dona Maria Padilha, manda você, você que está vendo esse vídeo, rezar uma missa para essa pessoa. Não precisa ver a missa, não, tá? Ficar na missa. Só reze, peça para a pessoa, peça para a pessoa seguir em paz, ficar bem, que você vai ficar bem também. Entendeu? Com amor e com respeito, faça isso, tá bom? Recado da dona Maria Padilha, conselho para você. Se foi para você, coloca aí nos comentários aí. Diamante da cor verde. Vamos ver o que a dona Maria Padilha tem a te dizer. Laruexu, Exu e Mojubá, salve. Dona dos meus caminhos, dona do meu luar. Dona da minha caminhada. Dona Maria Padilha, salve. Amante verde. Vamos ver aqui, através do diamante verde, através dos oráculos, qual é a revelação que a dona Maria Padilha tem para você hoje. Quem está gostando do canal, deixe seu like, ative o sininho. Se inscreva, compartilhe esse vídeo. Para você do número 3 aqui, a poderosa, maravilhosa dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Iniciamos aqui com a carta Cavaleiro de Ouros. Dona Maria Padilha fala que a notícia e a mudança que você tanto quer vai acontecer. Está demorando, né? Cansa esperar. Às vezes falta esperança. Às vezes você nem acredita mais. Dá vontade de jogar a toalha, né? Mas a dona Maria Padilha fala que sua hora está chegando. Está chegando o momento onde você vai conseguir o que você tanto está esperando aqui, a mudança que você tanto quer na sua vida. Dona Maria Padilha fala que você vai iniciar algo, ou reiniciar algo que está nos seus caminhos e que vai te fazer muito feliz. A dona Maria Padilha manda te dizer que você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa e por isso você vai ter essa alegria que você tanto quer. Entenda de uma vez por todas que você é merecedor, você é merecedora de ter isso que você quer. você sabe o que eu estou falando, você sabe que é pra você. A dona Maria Padilha fala que o medo afasta esse objetivo de você. E ela pede pra você ter um impulso mental de entender que você é merecedor, merecedora de conseguir essa graça que você tanto quer. desde o momento que você tenha fé no coração, tenha fé, acredita, acredite, você vai escolher e vai equilibrar a sua vida. E você vai ter, sim, a confiança e a certeza que você vai atingir seu objetivo. Muitos vão entender, porque fala diretamente pra você que está vendo esse vídeo aí, que o seu desejo você vai realizar. Pode ser em todas as áreas, tá, pessoal? Você adapta a sua situação que são muitas energias. Me veio aqui uma pessoa também que está... Pessoas que estão na cama de hospitais, não acreditam mais na vida, que fala que você vai, sim, dar a volta por cima. E pessoas que estão doentes, veio muito forte aqui a doença. A dona Maria Padilha trabalha também na cura da doença, não sei se vocês sabem, né? Mas... E veio também aqui novo amor, trabalho. Veio pessoas aqui com um certo desespero. Então, meu amigo, minha amiga, você que está desesperado ou desesperada, acredita na luzinha, acredita na sua intuição. Pode acreditar que você vai, sim, conseguir. É apenas um momento na sua vida que você está passando que quando você resolver isso, você vai conseguir ir muito mais além, entendeu? Não jogue a toalha, não deixe que esse momento atrapalhe você. Pode ter certeza que você vai atingir o seu objetivo de ficar melhor, de conseguir a cura ou a liberdade de uma situação que você está no momento. Para você que está privado da sua liberdade, de uma certa forma, você vai conseguir essa liberdade, tá? E fala na área do amor. Porque o amor também machuca muito quando a gente não tem o amor que a gente quer, né? Fé. A palavra para você é fé. Fé, propósito, tá? E você vai conseguir seu objetivo. A carta nove de ouro, a carta nove de ouro de um remédio, é o seguinte, Dona Maria Padilha, manda te dizer, tá? Desculpa. Manda te dizer que vem momentos favoráveis para você. Você está no caminho correto para alcançar seus objetivos e colher os frutos que você tanto quer. Confiança. A palavra aqui para a opção número três é confiança. Verde é esperança. Se você tiver isso, vem a estabilidade que você quer. A estabilidade faz a gente conseguir nossos objetivos, tá, pessoal? Estabilidade é uma palavra que remete a você ter equilíbrio, a você ter bons momentos, a você vivenciar o que você quer. Eu acredito. e a força espiritual está com você. O seu mentor, o seu guia espiritual está trabalhando para trazer um novo mundo para você, uma nova oportunidade. Entenda de uma vez por todas, tá? Hoje você está por baixo, amanhã você vai dar a volta por cima. Isso é um fato, tá? Adapte a sua situação, tá? Mas venha aí realizações e sucesso, momentos felizes na sua vida. Um ciclo ruim se fechando e novas oportunidades surgindo. A carta do mundo fala que você vai resolver qualquer problema que você possa estar passando. A espiritualidade está te ouvindo. Você não está é... Você não está só, tá? Seja problema de saúde, problema espiritual, problemas financeiros, problemas amorosos. A espiritualidade manda te dizer que a sua vida vai mudar logo, logo. Pessoal, a nova era está chegando, uma nova mudança está chegando. Acredita, a espiritualidade está mais perto da gente do que antes. Eu creio na sua vitória. Eu creio e peço aos meus guias que nesse exato momento ajude você a se livrar de qualquer tipo de problema que possa estar perturbando a sua mente ou até mesmo a sua saúde. Salve Dona Maria Padilha, salve meu povo cigano, salve o povo da Umbanda Oriental. Forte a satiragem também, gente. O que a Dona Maria Padilha manda te dizer? Com dependência, os vices estão afetando a sua vida. O que está dizendo aqui, gente? Acredita. Fé. Eu abri o jogo falando de fé e estou dizendo de novo para você ter fé. Acredita no que foi falado aqui. A fé faz milagres. Tá bom? Não deixe os vices, o desânimo atrapalhar você. Salve Dona Maria Padilha, salve a força da senhora. Esse foi o diamante da cor verde, pessoal. Deixa eu beber a água que está forte. tiragem totalmente diferente de tudo que eu faço, né? Mas eu sou um servo. Bom, pessoal, dá até para ficar tonto. A energia é forte. Gostou? Deixe o seu like aí. Coloque rosas para a Dona Maria Padilha para essa divindade maravilhosa, para esse ser de luz maravilhoso. Opa, opa, opa. Vamos lá, gente. Opção número 4 é o diamante da cor roxa. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, participe das nossas cinco perguntinhas, tá? São cinco perguntas que eu faço para ajudar vocês. Preço simbólico, tá? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas até as 18 horas de segunda a sábado. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. O número do telefone do WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas e 19 horas. De 9 horas e 18 horas. Canal Enigma do Oriente. Se você aceita o que foi falado aqui no Diamante Verde, coloque nos comentários aí. Eu aceito, eu permito as mudanças que a Dona Maria Padilha está trazendo para mim. canal Enigma do Oriente. O canal da Coruja. Salve, Dona Maria Padilha. Conselhos para a Dona Maria Padilha. Revelações da Dona Maria Padilha para você que escolheu o Diamante Roço que é a cor da espiritualidade é a cor da conexão espiritual. Tá, pessoal? Traz para cá a sinergia. Vamos lá, pessoal. Bom, ao tirar esse oráculo, como eu falo para vocês, gente, eu escuto os guias, por isso que eu falo o que eles pedem, tá? E ao embaralhar isso aqui, tá? Tem gente que só joga pelo que aprendeu e pelo que estudou. Na verdade, eu nem estudei, não sei como eu jogo tarô, mas enfim. O que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte. Eu acabei de escutar aqui que a justiça vai ser feita no seu caminho que escolheu assim como eu tinha aqui, tá? O Diamante Roço Dona Maria Padilha fala que vai fazer uma justiça na sua vida aí. Você que foi injustiçado ou injustiçada pode ter certeza que a justiça vai ser feita. Entrega na mão da Dona Maria Padilha e espera que ela vai sim glorificar o seu nome ainda, que ela vai ainda fazer justiça, tá bom? Recado dado. Agora vamos para a nossa tiragem. Deixa eu só tirar um oráculo aqui. Dona Maria Padilha revela aqui através do oráculo para você. Oráculo da Dona Maria Padilha para você que o conselhinho dela tô respirando porque a energia é muito forte, pessoal. Bom, a Dona Maria Padilha falou de justiça já, né? E ela fala o seguinte, a roda da fortuna. A roda é o seguinte, pessoal, no momento da sua vida você tá lá em cima e no outro momento você tá na parte de baixo. você hoje vive o momento onde você está lá em baixo. Só que a roda vai girar. Maria Padilha fala que vai fazer justiça na sua vida, a roda vai girar, mas uma mudança que você vai ficar até assustado ou assustada, tá? Você nem imagina como o destino tá trazendo uma sorte pra você grandíssima, grandiosa. Por que eu falo dessa sorte grandiosa? Porque a Dona Maria Padilha fala que a sua vida vai passar por uma agitação positiva. Justiça chegando nos seus caminhos, observem, justiça chegando nos seus caminhos e uma mudança favorável pra você. A Carta do Sol fala que se você terá satisfação, alegria, sucesso, você vai ter agora positividade, e felicidade. Se for na área do amor, você vai ter felicidade, sucesso, numa harmonia, num amor com alguém. Vou falar tudo, preste atenção. Três de ouro, preste atenção no que vai ser relatado aqui. Três de ouro fala de sucesso, estabilidade, superação. Tá entendendo? Tá falando a mesma coisa que falou na Carta do Sol. Duas cartas em sequência falando de estabilidade, de sucesso, falando de transformação. Meu amigo, minha amiga, encha esse comentário aí. Eu escolhi a pedra roxa, a Dona Maria Padilha falou comigo, eu aceito sucesso, estabilidade, e fala de novo, oito de espadas. O que que o oito de espadas está falando pra gente, gente? Presta atenção. Oito de espadas está falando pra você tirar a venda dos olhos. os obstáculos que você acha que são grandes demais são pequenos para as perigualidades, gente. Isso é um obstáculo pequeno, preste atenção. Não tenha medo, acredita no que está sendo falado. Você bota mais conflitos aonde não tem. Seu problema não é maior do que a sua felicidade, do que a maior oportunidade de você conseguir seus objetivos. você vai conseguir felicidade e estabilidade. Vem aí agora um momento na sua vida onde as coisas vão mudar bastante, tá? Na área do amor você vai ter um envolvimento muito forte com a pessoa, uma paixão inevitável de acontecer, tá? Você vai vivenciar um relacionamento onde você vai se surpreender da maneira que esse relacionamento vai fluir. Você vai se apaixonar por alguém ou você vai sentir um desejo louco por alguém da mesma forma que essa pessoa vai sentir por você. Vem uma transformação muito grande na sua vida amorosa. Pode ser alguém no passado? Pode sim, claro. Mas pra muitos de vocês é alguém novo. Pra tirar você dessa situação que você está tendo, de carregar o mundo nas costas, de nada dar certo, vem um momento muito favorável aí. Justiça, como eu falei de novo, justiça sendo feita na sua vida. Momentos melhores chegando, equilíbrio, vem aí um momento de decisão, entenda, entenda de uma vez por todas, quem te fez mal vai te pagar, quem virou as costas volta, você vai escolher. Na área do amor você vai predominar, vem um novo amor pra você. ou se você quiser o velho vai ser o velho, mas volta de uma maneira diferente. Aqui é falado nas outras áreas, como estabilidade financeira, chegou o momento de você ver o seu valor, chegou o momento de você vivenciar o melhor da sua vida. Vem notícias favoráveis, vem estabilidade, vem equilíbrio, melhora essa cabeça, melhora a cabeça, acredita em você, acredite na espiritualidade. a roda está girando, logo, logo é você que vai estar dando as cartas. Entenda de uma vez por todas, primeiro você, depois qualquer outra situação. Você só depende de você, você só tem você, então você não pode fraquejar, não é permitido que você fraqueje, entendeu? Se você fraquejar, não tem ninguém por você. E mais uma vez, Dona Maria Padilha fazendo justiça nos seus caminhos. No nosso jogo só saiu mulheres, mas olha que forte. canal Enigma do Oriente, pessoal, é o canal da coruja, vamos ver o conselhinho para vocês, é a Dona Maria Padilha que quer te dar. Salve, Maria Padilha. Lua de mel, como eu falei, sua vida amorosa vai dar um salto maravilhoso. Deixe no seu like, rosas, para a Dona Maria Padilha, agradeça, para você ter mais o que comemorar. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho. Salve a espiritualidade, salve o ser maior. Gratidão. E aí